O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera aí E vamos? Já vamos? Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir E agora? E agora? Não tens o meu barulho não? Tem dois pessoas a ver Pela estatística o carro que era um destes carros Estou mais potentes que o meu Pela estatística Mas isto é prima da best in the world Onde é que posso chegar? Estas a ver? Estas a ver? Estas a ver o macarradã? Ou é muito mais fixe, não tem dúvida, quer ver se compro, eu acho que a tua primeira vai me comprando. Olha esse carro anda pra caralho. O que é que achas que tocaste por aí? Ah, tá a andar pra caralho, não? Ah, não sei, como é que acontece. Acho que não sei, como é que acontece. Ah, a frente é foda, não é que eu sei que você desligue. Ah, vai ser tã 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 se pactoa, se pactoa e... Ah, vai ser pactoa. Atentã tã tã tã... E aí, que dia... Olha que luz magnês no game em frente, tá? Tá vendo? E aí... Fiz palá, pá! Na tua... É só pra... É pra me dizer que vem lá, né? É só esclarar o bisco! Vá-te na frente! Óbio, díe Nada! À agora... Que vomovon pode viruc vô? Óbio! Óbio, óbio ! Óbio, óbio ! Óbio, 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 ôóbio ! Váðio elite ¼ Óbio oak Smêchogram ry Μø妳ent danse à Zwol KneZ Óbio, óbio, óbio! Óbio mai经ochem Óbio! Veja a distância aqui toda a maior. É muita potência para chegar, ela está andando muito. Ainda por cima eu pus o mais leve, é o mesmo para o carro andar. Mas também quando chega uma curva, quase não se sente, quase vai sempre. Vai jogar sério agora, vai carinha. Oh, está com uma caramba, para mim se eles não vão para ganhar não vão para perder. Tu queres ver as minhas caras? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou ter mostrado os meus carros. Isso é dos mais fraquinhos que eu tenho. Eu tenho 2 milhões e 400 de almoço. Tchau. 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 Olha o meu GTR com 818 cavalos. Está aqui a dizer. Isso é a cavalagem dele. Olha aqui. 818 cavalos. E o Subaru igual ao que o meu pai tinha. Está em 540. O azul é este aqui. O GTR. Vamos ver o R34. Ele tem a hidralopetência. Ele tem a hidralopetência. A hidralopetência dele aqui. Vamos ver. Hidralopetência. Ele está ali com 300. Ele está com 680 cavalos aqui. Ele fica com 794 cavalos. Com o quarto motor. Preparação. Vai ficar com 913 cavalos. Não tenho noção disso. Isto é muito a cavalar. Por que é que diz esta marca? Com 913 cavalos. É qualquer coisa, não? É qualquer coisa. Este é o novo. Ele está com o terceiro motor. E tem o 818 cavalos. Com o terceiro motor. Vou já o meter. Com o quarto motor. Porque ele já vai pescar 903 cavalos. Olha lá. Olha ele aqui. 900. É. Já aterro o novo. 988 cavalos. Que máquina. Doe se oprimindo. É o mais. Isso é. Tem. Tem. Tem, tem. 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 Eu tenho que ser da caixa de receteados Isto tens que ir jogando com o material, nas corridas não podes usar os caixas todos assim da maneira que esta aqui Estás doido ou que é? Olha eu vou meter aqui o meu GTR e vou experimentar ele aqui Isto é o barulho do carro E vou meter aqui um coidazinho O jogo esta com uma qualidade grafica linda Olha eu já ganhei isso mas como onde eu vou fazer? Olha eu vou apanhar as GTRs igual ao meu Aí o caraças tu as vezes por isso é que faz o meu carro E essa faça mais você tem muita coisa que eu quero agora Então eu sulla sua Suzuki Quebra 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 Daquerra Daquerra O quebra aqui? É onde você vai ter certo Quebra 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 com a Saturno Estás pronto para ver, meu primo? Estás cheio de rio? Estás junto para ver agora o que é uma máquina? Oh, está com quase 1000 cavalos! Estás bem? Estás bem, não sei. Oh, meu primo, estou passando lá. Agora eu vou-te mostrar. Vou mostrar aqui uma coisa. Isto, entrei. Eu tirei... Vamos ver o que é que este carro anda, mano. Agora vais ver o que é que este carro anda. Tu ali não consegues ver o que o carro está a dar. O que é que está a dar? Já veis que eles me atravaram. Ei, que diabos! Oh, meu primo, o que é que achas do meu mar? Desabra isso, ah? Xau! No entanto! Me, que diabos! Que diabos! Que diabos! É muito artônio esse meu carro! Ah, vai saber que é quase 1000 cavalos, sem muitos parados! A CIDADE NO BRASIL 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 É... Não comprava de um dia na rua? É o que faz isso? É o que faz isso? É o que faz isso? Mas você acha que um! Ou você acha que um monte? Ou você acha que um monte de um monte não é? Ou você acha que um monte de um monte? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foda-se, pá, apanha a coisa dos carrinhos, tá de caralho. Tom. Se elas querem um abraço e um beijinho. Não é frio, não é frio, não é frio, não é frio. Não é frio. Pede a ela o que é que ela tem a ver com o uso. Quer controlar a tua vida ou que é? Tens que ser estupido também, caralho. Aprenda-se como é que é um homem. Que é bom assistir na pele. Docentes, meu primo. A onda cagou hoje, vai cagar a sua cagona. Mas maltrata o meu primo. Maltrata-me de maltrata-je o caralho. Não. Não. Meu primo é um homem fiel 100%. Essa garota está a destruir os sentimentos. Meu primo, passei para essa rua se não te vês. Estas garotas para não prestes mesmo. oh, ah dizia dela... Que ainda que a... Ainda que a gastúrgica toma... Toma um chá... Como é que é? Um chá... Não é chá nada que sei o... Ai, comendo-me daquela merda, que dá a diaria. Relaxante! Ainda que a gastúrgica toma lachante! É assim mesmo, dá-te os pães nessa gara, dá-te os pães na ala. Estão inquieto? Estão inquieto? Estou. Já estou indo para casa mas queres joaz? Olha estou cas, dou-me um grande turismo, quando te queres dar um toque... Tá ok, tá ok. 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 Tá ok. Tá ok. Tá ok, 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 tá ok. 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 Volta ai! Pô, que paganiária anda pra caralho! Eu agora bates forte e não sei como é! Proibone! Tá bom! Tá bom! Oh my god! É tu te chevões com várias as mesmas! Vão embora! Vão embora tá aqui no chico!